Fala meus queridos, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo, hoje nosso diazito da semana, dois joguitos grátis, mas antes de irmos direto ao pote com muita fome, eu quero falar para vocês aqui duas coisas muito rápidas, primeiro que teremos hoje às 6 horas da noite, lá no canal do Universo Paralelo, uma live de pré-lançamento, pré-aquecimento do Cyberpunk 2077, onde vai ter vários convidados especiais, vamos bater papo, conversar bastante, conto com a presença de vocês lá, beleza? O link está aí na descrição e também que avisar que até amanhã é o último dia para você concorrer e conseguir ganhar um Cyberpunk 2077, também é muito fácil participar, também está como o primeiro link aí junto na descrição, beleza? Então, recadinho dado, deixa aquele seu likezão, se inscreve no canal, muchachos, compartilha o vídeo para os amiguinhos, pega um banquinho e vamos para os jogos grátis. Começando aqui com o PS4 e Xbox One e também PC, que hoje é o lançamento do Pass Lite, a versão Lite do Prevolution Soccer, um jogo de futebol, não sei se isso aqui eu preciso falar muito, mas enfim, um jogo de futebol bem conhecido, e ele tem essa versão Lite aí, que é uma versão um pouco mais básica, uma versão mais free-to-play do jogo full, do jogo original que você tem do Pass 2021, tá? Este modo aqui, ele foca um pouquinho no modo My Club, que é simplesmente você montar o seu time, carreira, eu não entendi por certo que eu não sou muito fã de jogos de futebol, mas é interessante, simplesmente se você não quer gastar dinheirão em FIFA, dar dinheiro para ir em mercenária, você pode jogar isso aqui para poder se distrair e se divertir um pouco. Ele tem um número mais limitado de clubes, por exemplo, mas você pode jogar partidas ainda normal ali com pessoas, então é um jogo que dá para se divertir bastante, mesmo ele sendo uma versão mais básica do que é o jogo completo, e ele está disponível aí a partir de hoje nessas plataformas PS4, Xbox One, ou os consoles da próxima geração, e no PC também, beleza? E indo em sequência aqui, nós temos o jogo Seven Enhanced Edition, ele está de graça lá na Humble Bundle, onde você vai resgatar e vai ativar ele na GOG, esse aqui é exclusivo para você pegar no PC, e ele é um jogo bem divertido, ele tem uma visão isométrica, e na verdade eu já adianto para vocês que vamos ter muitos jogos de visão isométrica nesta semana, e ele é um jogo focado em um mundo aberto com tipos de abordagens diferentes, porém, você é um ladrãozito na sessão da tarde, e as maiores formas de você abordar aqui é indo simplesmente no stealth, então ele é um jogo de stealth com uma versão mais de cima, o que te dá uma abordagem um pouco mais simples de você saber onde estão algumas pessoas, mas que você também tem opções de lutar diretamente, o que você acaba se ferrando um pouco, mas você consegue ter algumas abordagens diferentes, ou formas diferentes de você conseguir derrotar inimigos na base do stealth, é um jogo bem interessante, e aí é bem facinho de pegar, eu vou deixar o link dele na descrição, porque é um outro site, você pega, cadastra lá, muito rápido, e pegou, e é sucesso, meus amigos. E indo para o PC também lá na GOG, em comemoração aí do lançamento do Cyberpunk 2077, talvez um dos melhores RPGs aí já feitos, The Witcher 1 está de graça para pegar, e resgatar lá na plataforma da GOG, The Witcher 1 é um RPG muito bom, só que ele é um pouco datado, então você tem que entrar com aquela mente de que você vai jogar um jogo que envelheceu um pouco mal, mas que em troca você vai ter histórias excelentes, personagens excelentes, escolhas e opções que vão te dar, moldar aí o seu caminho conforme você joga, ele é um ótimo jogo, e é quase um jogo que eu recomendo muito para quem gostou muito de The Witcher 3, infelizmente muita gente só jogou o The Witcher 3, sendo que o The Witcher 1 talvez seja a melhor história entre os três jogos, essa história aqui é muito boa, cara, do começo ao fim, os personagens que vão sendo apresentados, os plot twists que a história tem, é realmente muito divertido, vale a pena engolir um pouquinho o fato do jogo já estar um pouco datado, e jogá-lo, e jogá-lo porque realmente vale a pena, e ele estando de graça aí, é simplesmente excelente, e é um prato cheio para você poder aí passar horas e horas, que ele é um jogo bem longo mesmo, pelo menos umas 40 horas aí, tu vai jogar as The Witcher 1, então, de graça e por muito tempo para jogar, é show, chuchu, beleza demais. E aqui vamos para os jogos lá da Epic Games, começando com o jogo que está de graça esta semana, e lembrando, né, como sempre, na quinta-feira os jogos serão trocados, então, o primeiro jogo aqui é o Cave Story Plus, ele vai estar aí 0800 para você poder pegar, até quinta-feira, meio-dia, tá, e aí eles vão trocar pelos jogos que eu vou falar em sequência, e o Cave Story, ele é um jogo de Metroidvania, com uma pixel art bonita, até bastante, porque ele é um jogo já um pouco antigo, mas até hoje ele tem gráficos bem bonitos, personagens com estilo artístico, e formas animalísticas bem legaisinhas, e você controla um personagem que usa armas ali de longa distância, onde você tem uma certa variedade de armas que você vai pegando durante o jogo, você, inclusive, explora muito o cenário, ele tem ali, focado bastante, né, no seu núcleo, como um jogo de Metroidvania, então, além de você resolver puzzles, ir e voltar em cenários, você vai, ali, desbloquear armas novas, enfrentar uma série de inimigos diferentes, e ele é um jogo muito legal, e interessante de se jogar, ainda mais pelo fato de quando você descobre que ele é um jogo que é feito simplesmente por uma única pessoa, cara, isso é bem legal de se ver, então, realmente, é um joguinho bem divertido aí, indie, que vale a pena, Cave Story Plus, de grátis, aí, até quinta-feira, e a partir de meio-dia, né, a partir de meio-dia da quinta-feira, teremos, novamente, dois jogos de graça, que bom, mas, basicamente, são jogos na mesma linha, pelo menos na mesma engine, em que eles foram fabricados, então, você vai encontrar muitas semelhanças em alguns quesitos de gameplay, O primeiro jogo é o Pillars of Eternity, a edição definitiva, que é um jogo, ali, de visão isométrica, de RPG, com combates, onde você pode perder, inclusive, os seus companheiros, permanentemente, se eles falecerem, e ele é um jogo bem grandioso, que você explora cenários, histórias, quests, é um volume muito gigantesco mesmo, é um daqueles jogos que você, realmente, perde um bom tempo da sua vida, jogando, e cada coisa que você faz aqui, é gostoso de fazer, sabe, você se sente, meio que indo pra frente, evoluindo o personagem, explorando, pegando itens, descobrindo coisas novas, é realmente um jogo, bem divertido, de RPG, nessas visões aí, mais de cima, e isométrica, o que eu acho um jogo, que é bem recomendado, e também, indo aqui para o Tyranny, que tem uma pegada, meio visual também, de visão, de câmera, até porque ele é na mesma engine, do Pillars of Eternity, porém, aquele tem uma pegada, um pouco mais diferente, primeiro, que você joga do lado do mal, pois é, você, aí, já está, num governo, que conseguiu dominar, é um governo tirânico, e você é como se fosse, um generalzão do mal, e que você tem que colocar a ordem, no bagulho agora, então, você realmente, é malvadão, nas tretas, sabe, esse jogo, realmente, tem um combate, e visões, meio parecida, com Pillars of Eternity, porém, ele tem esse tema, aí por trás, inclusive, dependendo de suas decisões, você vai, aí, ter impacto, que é uma das coisas, bem focadas, no Tyrone, é você, ter escolhas, e que escolhas, impactem no seu jogo, muitos jogos, fazem isso, mas não de uma forma, tão primorosa, e no Tyrone, ele tenta, justamente, fazer isso, dependendo das suas escolhas, você vai colocar grupos, contra outros grupos, você vai se meter em maus lençóis, então, é algo bem interessante, de se ver, se você gosta de jogos, com escolhas, aí, e um combate, a la Diablo, uma visão a la Diablo, esse jogo também, é bem interessante, junto com o Pillars of Eternity, que são os dois jogos, aí, que ficarão, até, do dia 10, até o dia 17, de dezembro, de graça, na Epic Games, meus bons, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, até o final, grande beijo, grande abraço, eu fico por aqui, um beijão no Popo é nóis, e fui!